E essa música eu dedico a toda a galera do surf de Fernando de Noroia E o bonde do asa toca, meu rei Que galera essa, meu irmão? Simbora! Bonde do asa Deus está na natureza Me leve além do mar Pra ver que o filho da lua e do sol Vida de alma Que galera é essa, meu irmão? Eeeh, bonde do asa! Um abraço a toda essa galera do clope Pula, pula, Rondonópolis, Mato Grosso Aquele abraço Simbora! A Tadita tem um segredo Pedindo pra se revelar Dentro nem cantou o segredo E a lua se for leste do mar O vulcão não é mais focadilho A ceba sacada de cor Reflete o passado escondido Nas ruas secretas de amor Você que só quer um chamego na fila Falta do seu corpo entre nuvens de mel Nada nas bocinhas sacando os peixinhos Pensando que o sonho não vai acabar Simbora morrer! As caífonas do céu Amor sem ar, os mochandos do mar Água cristalina A lar, a culpa, a culpa, a se banhar As caífonas do céu Os mochandos do mar Água cristalina Água cristalina Água, a culpa, a se banhar Água cristalina Água, a culpa, a se banhar Simbora, meu brother! Onde vai? Fé No É Fé, é nó É Fernando de Noronha Fé No É Fé, é nó É Fernando de Noronha Ponte do Asa A tua vida tem um segredo Livro da te revelar A vida do link é tão segredo A lua floresce do mar O camonho é mais fortadinho A cena é sagrada de cor Rebendo o passado escondido Nas ruas segredas de amor Mudei só que é um chamego na vila Parando seu corpo e de nuvem de mel Nada na cozinha, sacando os beijinhos Pensando que o sonho não vai acabar Como é que é, meu rei? As caífotas do céu Os rochedos do mar Água cristalina Poupa a roupa se banhar As caífotas do céu Os rochedos do mar Água cristalina Poupa a roupa se banhar Água cristalina Poupa a roupa se banhar Ou 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 Nó, é fé, é nó, é penante Noronha Oh, iê-ô, iê-ô Oh, iê-ô, iê-ô Simbora, meu rei, simbora, 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 simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Um abraço pra você, minha linda Gisele Quebrou